Despaixo seguro. Despaixo. Jeff, estou aqui. O que você vê? Achem o resto. O Jeff quer eles mortos. Parece que os demônios estão tomando o território do Wilson Fisk. Você cuida disso? Eu cuido, sim. O Jeff quer eles mortos, não é? Entra no seu lugar. Não tem medo. Não tem medo. Ele não tem medo. O que é isso? Vocês pegaram o que queriam. Não precisam matar a gente. O território do Fisca é nosso agora. Hoje não. O que é isso? E aí, Willy? Você. Macacão bacana. Gostei. Sai dos meus negócios. Espera. Os demônios. Quem é o líder? Salve meu subordinado. Talvez eu diga. Salvando vilões de outros vilões. Quem mais imaginava fazer hoje, né? Não há guerra em você. Vamos lá! 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 Vocês dois fiquem aqui. Esperem a polícia. Fica longe. Não se aproxima. Não se aproxima. Não tem nada. Não tem nada. Atenção dele, é melhor procurar os homens do pisco lá fora. Atenção dele, é melhor procurar os homens do pisco lá fora. Atenção dele, é melhor procurar os homens. Atenção dele, é melhor procurar os homens do pisco lá fora. Atenção dele, é melhor procurar os homens. Atenção dele, é melhor procurar os homens do pisco lá fora. Atenção dele, é melhor procurar os homens do pisco lá fora. Atenção dele, é melhor procurar os homens. O pisco lá fora. Atenção dele, é melhor procurar os homens do pisco lá fora. Atenção dele, é melhor procurar os homens do pisco lá fora. Isso aconteceu mesmo? Tem um relato de um helicóptero com uma bola de demolição? É, as coisas com os demônios ficaram... Aguenta aquele miolo, eu cuido disso. Tomara que eu cuide disso. Eita, foguetes! O helicóptero está destruindo a cidade. Eu sei. Você tem que derrubar. Eu sei. Dá pra fazer suas coisas heróicas mais rápido? Vou tentando, Yuri. Te ligo daqui a pouco. Não. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Oi, mereceu um voo para Newark? Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor. Tenho que desativar os motores do helicóptero. Um motor já foi. Falta um segundo. Esse é seu grande plano. Substituir o Fisk? O Fisk é só coberto! O Fisk é o meu plano. Bem rápido. É seu plano! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Por favor, não faz porrada! Por favor, não faz porrada!